Eu sei que os problemas existem e existem para se resolver. Os meus eu entrego a Cristo que tudo pode fazer. Há um versículo na Bíblia que é o meu favorito. Está em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dentro de um contexto. Paulo estava falando que ele podia viver com a abastança ou viver sem recurso. Mas quem fortalecia a vida dele era o próprio Deus. Pense sobre isso, medite e não esqueça que é Deus que te fortalece. É Deus que dá força para viver o dia a dia. Um bom dia para você. Inscreva-se neste canal, comente, compartilhe e curta.